Um dos chefes do tráfico na Cidade de Deus foi morto depois de bater de frente com a polícia militar. O Carlinhos Cocaína lutava com outros três comparsas. Vamos ver a reportagem do Felipe Batista. O carro em que estava Carlos Henrique Santos, o Carlinhos Cocaína, ficou com as marcas dos tiros. O traficante fazia um deslocamento na madrugada dessa sexta-feira, quando foi surpreendido por policiais na freguesia, próximo à Cidade de Deus. Ele reagiu e na troca de tiros também foram baleados outros três ocupantes do veículo, apontados como seguranças de Carlinhos. Um deles morreu. A guarnição, juntamente com o setor de inteligência, que tentou interceptar o carro, ele não acatou a ordem de prisão, reagiu, investiu contra a guarnição, que não teve outro jeito em revidar. A morte do bandido provocou uma reação imediata do tráfico de drogas. Na Cidade de Deus, muitos comerciantes foram obrigados a fechar as portas. A APM reforçou a segurança na região e fez abordagens a motoristas e motociclistas. Carlinhos Cocaína era um velho conhecido do mundo do crime. Atuava no tráfico de drogas há pelo menos 30 anos e ao longo desse tempo se tornou uma liderança importante dentro da maior facção criminosa do Rio. A polícia já estava monitorando cada passo do traficante. A gente, há mais ou menos 20 dias, a gente vinha monitorando ele, o deslocamento dele do AP, da Cidade de Deus. Hora ele ia para a Rocinha, hora ele ia para o Complexo do Alemão. E a gente, através de informações, de levantamento de dados, foi confirmado que na noite de ontem para hoje, na madrugada, ele iria sair mais uma vez para poder fugir das nossas operações planejadas, como havia uma operação planejada para hoje, na CDD. Carlos Henrique dos Santos já tinha sido preso em 2010, mas fugiu e voltou a comandar os negócios na Cidade de Deus. Em 2016, ele foi acusado, junto com outras sete pessoas, de participar de um tiroteio com a polícia, que terminou com a queda de um helicóptero da APM e quatro agentes mortos. Em 2019, Carlinhos também foi alvo de uma operação policial que bloqueou imóveis avaliados em cinco milhões de reais. Eles estavam em nome de laranjas. Na casa onde o traficante vivia com a família, num condomínio de alto padrão, na freguesia, uma verdadeira vida de luxo. Piscina, churrasqueira, central de monitoramento. O imóvel foi avaliado em dois milhões de reais. Na época, a mulher dele chegou a ser presa. Foi solta e presa novamente em março do ano passado, acusada de lavagem de dinheiro. As investigações da polícia mostram que o comportamento violento do traficante também desagradava a comunidade. Era um cidadão que estava há bastante tempo à frente das comunidades daqui da cidade de Deus, que ele é o líder. Era um líder que atuava com mão forte. Não era um líder que era muito querido pela comunidade devido à forma que ele tratava os moradores. Ou seja, ele tinha uma característica muito agressiva.